Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje, mais um episódio do nosso quadro Coleções. É, meus queridos, eu sei que é um quadro muito querido e que a galera gosta e hoje temos uma participação especial do Evandro. E ele vai estar participando aqui do nosso quadro, ó que legal né, o Evandrão faz um bom tempo que ele fala Leandro, vou mandar o vídeo, vou mandar o vídeo, mas eu preciso comprar mais uma miniatura e esse dia chegou. Vamos conhecer a bela coleção do Evandro, rapaziada, muito bacana né, mais um colecionador aí, um inscrito do nosso canal diferente no nosso quadro, mostrando as suas miniaturas aí, participando, eu acho isso muito bacana. E você que é inscrito nosso, quer participar, tem vontade, é simples, grava com o celular deitado, som audível, um lugar bem iluminado e manda pra nós, nos nossos meios de comunicação que sempre estão abaixo aí da descrição, tá galera? Temos página de miniatura do Facebook, que é muito legal, onde a galera posta as suas miniaturas à vontade. Temos também o nosso Facebook, a qual a galera sempre manda os vídeos do quadro coleções por lá e temos o nosso Instagram. Então as páginas estão sempre aí na descrição, abaixo do vídeo. Beleza galera, ficou com Deus, ficou com esse vídeo do Evandro, a coleção dele que é muito bacana, vamos acompanhar e assistir juntos. Abraço galera, fica com o vídeo. Fui! E aí pessoal do canal Minus.k, eu sou o Evandro, sou de Diadema. Antes de tudo eu quero agradecer, Leandro, valeu, obrigado pela oportunidade. E agora começando aqui, a escala que estou iniciando, os modelos aqui são 1x18, 1x24, 1x32, 1x43 e os outros ali atrás que eu vou mostrando ao longo do vídeo, é um pouquinho maior do que 1x32. Começando por esse aqui, 1x18, é um Shelby GT500 de 1968, esse aqui 1x24 é um Corvette Stingway 2020, 2020, esse outro aqui 1x24, é um Ford Mustang de 2015, esse daqui agora 1x43, é um Lamborghini escuro, 2x32, os demais aqui agora 1x32, temos Audi R8, Lamborghini Huracan, esse aqui é um Aston Martin Vulcan, os dois últimos, são um Corvette Stingway, e aquele último ali, é um outro Ford Mustang de 2015, 1x15, e essas outras aqui, essas outras duas, são um pouquinho maiores do que 1x32, o vermelho é um Honda Type R, aqui, e esse preto aqui, mais detalhado, apesar que ele também é bastante detalhado, mas esse também, por ele ser 1x32, mais ou menos 1x32, ele é um pouquinho detalhado, modelo esportivo, aerofólio, inclusive na parte interior ele tem, Santo Antônio, um carro bastante detalhado, e enfim, esses são os modelos da primeira parte, agora vou passar para os próximos, e agora na escala 1x24, é a vez dos nacionais agora, dando início aqui, ao Santana, Volkswagen, em seguida, dois Ford Maverick GT, de 1974, tenho na versão verde, e na versão vermelha, são muito bem detalhados, os próximos, como vocês podem ver, os próximos agora, são esses dois Opalus 2500, se não me engano, é de 1969, tenho aqui na versão champanhe, e na versão azul, por último, por último agora, é esse aqui, Volkswagen, Brasília, a California Toys lançou recentemente, essa versão aqui, 1x24, tem a versão 1x32, eu não consegui encontrar, mas, como eu disse, o fabricante lançou esse modelo, aqui na escala 1x24, então, não perdi tempo, já garantia minha, e está aqui, o fabricante, ele produziu, três versões, o branco, o bege, e esse azul, para mim, o mais bonito, de todos, todos são muito bonitos, mas, para mim, o mais bonito mesmo, é esse azul aqui, aqui, a placa preta, os detalhes dos pneus, tem só um único retrovisor, que é só do motorista, claro, mas, é muito bem detalhado mesmo, aqui, a traseira, as laterais, a parte dianteira, uma miniatura muito bonita, agora, vou mostrar mais uma, outra parte da coleção, agora, para encerrar, na escala 1x24, são as Ferraris, eu tenho, ao todo, 12 modelos, começando por esta, esta conversível, aqui, é uma 458 Spyder, a próxima, é uma 458 Itália, essa amarela, é uma 488 Challenge, de competição, essa aqui, agora, a próxima, é uma California T, essa aqui, de corrida, se não me engano, é da década de 70, é uma GTB 4 Daytona Competizione, e a próxima, é essa LaFerrari, tem aqui, também, essa F40, se não me engano, ela foi lançada, no final da década de 80 para 90, eu tenho aqui, essa é a, a 488 GTB, essa aqui, é a Ferrari Roma, 2020, agora, por último, eu tenho três versões, da F430, eu tenho, verde, aliás, verde não, desculpa, vermelho e branco, amarela, e vermelha, bem, encerrou, certo? espero que vocês tenham gostado, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí